Mais uma atualização chegou, quer dizer que é dia do Nen acordar cedo, tô dizendo aqui tudo que chegou pra vocês E será que o bug do Thanatos chegou no servidor global também? Então, eu já fiz o vídeo, postarei lá no Nen Live, tá? O vídeo já tá pronto, eu já devo postar em 10 minutos, meia hora depois da postagem desse vídeo Eu fazendo o evento lá da Pedra Iniciente pra pegar as pedras do Thanatos, quem quiser ver ao vivo E eu já vou dar a resposta desse vídeo também Então, sejam todos bem-vindos a mais vídeos do canal do Nen que sei que sei a Awakening Porque vamos conferir tudo que chegou nessa atualização Então, teremos aí o reset da contagem do banner da Seraphina, tá? Estou postando minhas 40 diárias lá no Nen Live, inclusive, desta vez, ela veio, né? Antes das 10 da manhã, né? Tem vezes que o banner duplo não vem, a galera gasta gema lá, achando que tá com o banner Desta vez, não, ela já tá lá, já graveu a mensagem 40 diárias junto com o evento da Pedra Iniciente lá também Tá lá no Nen Live Então, é isso, resetou, então bora pegar os golpe aí pra quem ainda não teve a sorte de pegar na primeira semana, né? Despertando armadura do Thanatos, tá aí na nossa tela também O bonitão chegou aí pra nós Mas teremos aí a bênção de aquário, igual eu disse ontem, né? Que é a Camus Blessing, né? Que eu falei, que evento é esse? Não sei, eu acho que é o evento do aniversário do Camus É o evento do aniversário do Camus Gato da Fortuna confirmado para a próxima segunda-feira Finalmente, pra aquela galera que tá ansioso pra dar tiro na Seraphina somente depois de rodar o gato Tá chegando o dia E a provação da caçada dando aquela resetada aí É isso, né? De eventos É mais ou menos Então no mercado Lembrando que no mercado, galera Temos aí também, além dessas ofertas aqui de pacote Tem a loja VIP Link Na primeiro parágrafo na descrição Que é uma outra loja no site do GT Que tem ofertas diferentes Quem sabe lá tem algum pacote que você gostaria Que tivesse lá uma loja patrocinada também Para os criadores de conteúdo Que a GT dá uma comissão Então quem comprar alguma coisa lá Tem como você escolher o criador de conteúdo Tem o meu nome lá Quem puder ajudar também Escolhendo algum pacote de lá Se tiver algum pacote interessante Agradeço muito que puder ajudar Escolhendo o Ney Ok Aqui também não temos nada Uau assim Além de alguns eventos Que vai dar aí a pedra onisciente Para a gente Que é interessante Para o Super 2 Win Mas vale destacar aqui Esse daqui, ó Que é o volume do Shijima Por apenas 5 reais Então Se você está pensando Em querer brincar com o Shijima Então Baratinho aí 5 conto Shijima mais um volume de habilidade Volume de habilidade baratíssimo Aí pra gente Tá certo? Então vamos lá E aqui Nós temos O Festa do Castelo Só, né De novidade Não temos nenhuma coisa a mais Provação da caçada Chegou aqui Resetado pra gente Sapuro do Tanatos Falando sobre o Sapuro do Tanatos O evento Ele Está bugado ou não, Ney? Pra quem não se lembra O evento Que estava rolando Um sprint lá no chinês Que estava tropando A peça do Ogseus E não do Tanatos Eu não sei se a peça Do Tanatos Só dropava Quando terava 100 pontos Se fosse antes Dropava e do Ogseus Eu não sei como É que estava funcionando Tá certo? Essa temática lá no chinês Mas eu consegui achar Gameplays do Tanatos CR Lá no servidor chinês Eu trouxe o vídeo pra vocês Se vocês não viram Eu vou deixar aí nos caras Que ele está quebradíssimo Está muito OP Mesmo, né? A gente poderá testar agora Nos duelos sagrados também Então dá uma testada Pra você ver como ele está Roubadão Vou ver se hoje à noite Eu trago dicas Do CR do Tanatos Pra vocês também Porque, cara Ele Está delicinha Está delicinha Então vamos lá Lá no Ney Lives Também eu dou dicas De como você Além de mostrar o evento Que está funcionando Vou dar dicas De quais são as peças Prioridade Pra você correr atrás Além Da... Já que muitos jogadores Não vão fechar Então fica ligado Lá no Ney Lives Vai ter essa dica adicional Também pra não prolongar demais Esse vídeo E fazendo um corte Aqui do vídeo Eu estava editando o vídeo E está rolando Essa imagem aqui Lá no Zap Da galera Também O James que passa Passa aí também pra mim Valeu aí James Mandou pra mim O que que acontece Aqui Ele mostrou Que está Dropando Peças do Odisseus Ou seja Está dropando sim Peças do Tanatos Porém A peça do Tanatos Só está dropando Quando terá 100 pontos Se você tiver A sorte De dropar Antes dos 100 pontos Está vindo do Odisseus O lance do Print Aqui é Aqui no Zerou Vai continuar Você vai dropar Do Odisseus E ainda vai continuar Dropando Até enterar Os 100 pontos Ou vai zerar Eu acho que não Zera Pelo Print Aqui Vocês podem ver Que não deu Uma zerada Lá está com 40 pontos Ainda Mas pelo que parece Você só vai pegar A mesma peça Do Tanatos Lá no Com 100 pontos Então você vai gastar Muito mais pontos Tá Eu não tenho muito Dessa sorte Eu já comecei A gastar Aqui Também Beleza Amanhã Eu vou gastar Mais uma Ou duas Petras Oficientes Para pegar O peitoral Do Tanatos Mas é só Aquele alerta Para a galera Que isso aqui Está acontecendo E Você fica Vem uma peça Do Oxeus É para vir Uma sapura E veio Uma armadura De ouro Para quem não tem A peça Do Oxeus Talvez seja Até vantajoso Pensando Nessa parte Por exemplo Não tem a Grevas De Ofilco Eu colpei A Grevas E ainda Vou com mais Quatro Sei lá Tipo amanhã Eu vou Gastar uma pedra Vem a Grevas Do Oxeus E depois Mais cinco Eu vou ter Aí o peitoral Do Tanatos Depender Para alguns jogadores Pode ser até interessante Mas só para você saber Que está Aí O bug Está ativo Como você sabe Que o bug Está ativo É porque Aqui galera Está no O texto Aqui Ele está Em português Então foi um print De algum Brasileiro Que compartilhou Com a gente Não é O dos chineses Se fosse O dos chineses Beleza Mas aqui Está escrito Tudo aqui Em português Então parabéns Aqui na nossa cara Então é isso Voltando A continuidade Do vídeo Depois desse corte É a bênção Do aquário Então é só A gente pegar Aqui mesmo A moldura De aquário E fazer aqui Uns baúzinhos De diamantes Dá para comprar De cicateta e diamantes Dá para a gente pegar No total Sete desses baúzinhos E logando Cinco dias Pegamos um Que vem aí Duzentos diamantes E aqui também A gente vai pegar Quatorze baúzinhos Então dá para pegar Bastante diamantes Aí E essa gema Aqui vale muito a pena Já que é uma gema Mais barata Também Então aqui Nós temos Nada assim Dá para pegar Volume de habilidade Da serafina Novamente É um volume de habilidade Mais barato Como eu disse Na atualização passada Então para quem Está investindo Na serafina Está faltando Upskill E AP2 Vale a pena O treinamento Da serafina Ainda Na troca limitada Galera Troca limitada Tem aqui De interessante A Pedra do Iniciente Ok Para pegar Dá para pegar Dez de quarta A domingo E lembrando Eu recomendo Que você só Tente pegar Alguma peça Do Taratus Ou qualquer outro Evento Da Pedra do Iniciente Quando você tem Quinze Mais duas graças Ou seja Dezessete tentativas Com dezessete tentativas Tem grande chance De você conseguir O item desejado Menos do que isso Eu não recomendo Você tentar Porque você pode Gastar as Pedra do Iniciente E não pegar O item desejado Já que para ter garantido São dezoito Mais dois As graças Ou seja Vinte tentativas Se você não tem as graças A garantida É vinte pedras do Iniciente A média que a gente pega É quinze A pedra que a gente pega É quinze Mas é bom você Ter aí A quantidade Certa Para ter a garantida Para quem está dando Tiro na Serafina Igual é o meu caso Ainda Troquei aqui Para eu ter mais Cinco geminhas E poeira divina Afinal de contas A gente tem aí O Tarantão Para despertar Eu estou aqui Com dois e oitocentos Vou gastar aqui Mil e quinhentos Para pegar O Odisseus E aí Eu vou ter Depois já O suficiente Para pegar O Tarantos Então Eu vou pegar O Tarantos Nossa Talvez eu pegue O Tarantos Na pedra Na poeira divina Quanto que isso vai acontecer Eu não sei Será que o Tarantos Só vai ter a poeira divina Em agosto Quando lançarem O próximo CR Que talvez seja Desclamação de Atena Ou dúvida cruel Ou dúvida cruel Porque Senão Eu vou perder Muitas skins Para Pular Para pegar O Tarantos Isso rola Até o vídeo Mas vamos lá Depois eu vou Filtrar isso aí Um pouquinho Vai comentando O que você acha Se realmente Vale a pena Aguardar o Tarantos E trocar Skin Ou não Lembrando que A GT Ela pode lançar O Tarantos Em qualquer momento Ela pode lançar Inclusive Daqui 2 3 meses O Tarantos Não sei Mas Até agosto É muito tempo Então vamos lá Na invocação temática Eu já comecei As minhas diárias Tá certo Totogasto Nada de mais Écodos ruínas Missões extras E Acesso mensal Tem uma novidade Galera Indo aqui Ó Ó Pra começar Nós temos aqui Um baú Que Não teve Nenhuma novidade Já que não foi Anunciado O próximo CR Que eu especulo Que seja O Milo Lá no servidor chinês Mas Olha quem apareceu Estrela binária Estrela binária Que é Uma skin inédita Para free to play Ela estava Exclusiva Naquele evento Do Que tem um Boss da dimensão Esqueci o nome Do evento Agora E era Um evento Que era muito caro Para ser Para pegar a skin Do Caim Um evento Bem Pay to win Se fosse para free to play Teria que guardar Três ou quatro meses E aí eles lançaram A skin aqui Então eu achei isso Um pouco paia Porque o último evento Os dois últimos eventos Veio O Caim E eu espero Que esse evento Quando ele retornar Para a gente Deixa eu até ver Se eu tenho aqui A imagem desse evento Ele possa Trazer um novo Uma nova Uma nova skin Que não seja A estrela binária Então seria isso Eu vou postar Na edição A imagem Para vocês Porque eu não tenho A imagem aqui No meu computador Vou procurar o vídeo Se eu tiver Achado o vídeo Vou colocar aí Para vocês Sacarem E seria isso Tá galera Ah eu não gostei Poderia ser Alguma skin inédita Mas poderia ser Alguma skin Que nunca apareceu Em nenhum evento Né É só assim Triste por quem Correu atrás Para pegar a skin Para quem Gastou muito dinheiro Para pegar a skin Porque é um evento Bem caro E Sei lá Dois meses depois Alguma coisa assim Eles lançam A skin de forma Free to play Saca Isso aí Eu achei Muito paia Por parte da GT Mas É isso Esse aí então Foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham curtido E Se eu esqueci De alguma coisa Deixe aí nos comentários E Nos vemos No próximo vídeo Talvez hoje é tarde Quem é lá Eu não tenho certeza Outra dica também É Torre do selo Né Zerou hoje Então vamos começar A torre do selo Também Ok Então agora sim Tudo resetado Aqui Corre lá Atrás Do que Que dá Para você Pegar Cinco picos Antigos Né O Cadê aqui O desafio Ártico Né Corre aí Atrás Dessas paradinhas Aí E Nos vemos No próximo vídeo Valeu E fui Fui Tchau 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 Tchau